Música Chica égua tem fã clube, eu estou aqui com a cara Cássia, que história é essa? Quanto tempo tem esse fã clube? Há oito meses. O que é o nome do fã clube? Face Seguidores da Chica. Face Seguidores da Chica. É, porque tem no Ocult e a gente somos do Face. Aí está com oito meses, mas seguindo a banda, fazendo o Face Seguidores da Chica. Tem quantos integrantes lá? Mais de cinco mil. Face Seguidores da Chica. Isso aí. Tá bom, galera. Chica é com o meu rei. Beleza, vamos lá, vamos lá para o palco agora, conversar com o Otávio. Rapaz, vocês saíram, vieram na verdade, do Arriegua. Forró Arriegua, isso. Forró Arriegua. A Chica égua surgiu do forró Arriegua, uma idealização do nosso amigo Idelã. E com o passar do tempo, dos shows do Arriegua, a gente fazia no finzinho do show, um pouquinho do Axé, da Swingueira, mas o Arriegua continua. O Arriegua continua, continua o Arriegua, inclusive tem mais uma também, o Arrocha Égua. Arrocha Égua. Arrocha Égua, mais uma. Você é total do Arregua pelo meio. Agora, cara, me diz aí, vocês caíram no gosto da galera, com as composições de vocês, né? Isso, muitas vezes. O que é muito engraçado, essas de duplo sentido são as que mais fazem sucesso, né? Verdade, verdade. Aí um amigo meu falou que duplo sentido que nada, aquilo já é um sentido. Duplo sentido na verdade não existe, é a forma que você interpreta a música. Exatamente, porque ficam muito parecidas as palavras, na hora do show você pode até substituí-las. É verdade. Mas, infelizmente, por conta do horário e da censura, a gente não vai poder mostrar uma dessas músicas de sucesso de vocês. Bom, mas e aí, cara? Trajetória da banda, fazendo muito show. Graças a Deus, agenda lotada. Hoje à noite, sábado, estaremos no Espaço Norte, na Zona Norte de Terezina. Também ainda hoje estaremos lá com o Ross Ney na R5, na Lions Club. E amanhã na Cidade de Tamborim, nós estamos viajando bastante, conquistando o interior do Biauí, sul do estado, norte. Estamos viajando muito, aqui em Terezina também a gente toca bastante. Essas músicas de duplo sentido nos shows, quem canta mais, os homens ou as mulheres? Na realidade, as músicas a gente faz diretamente para o público feminino, já voltado com aquela malícia, aquelas coisas... Sei. Mas é tudo bacana, é tudo tranquilo, é tudo na brincadeira. Isso aqui é importante, né? É verdade. Isso com o intuito de sempre transmitir a alegria. A alegria, a alegria. O fato de você fazer uma música, você faz uma música duplo sentido, não quer dizer também que você tem que ser imoral na hora de junto. É verdade, é verdade. Não precisa disso, né? Fica na imaginação de cada um. Legal, bacana, é curtir. A gente separou aqui o repertório para fazer aqui no seu programa. O mais leve, né? É, você separou músicas, que muita gente já conhece, acompanha a Chica. Olha, Marcelo, o André, a produção vai me permitir o seguinte. Sem falar as palavras, deixa, na hora para. Um sucesso desse aí, a composição de vocês. Composição nossa. Só um pouquinho, mas por favor, pega leve. Eu vou botar uma barraca na ceia-sa. Eu vou vender lá de tudo, meu amor. Vender tomate, pipi no cebola. Estudo ser o pés de ir. Eu vou botar uma barraca na ceia-sa. Eu vou vender lá de tudo, meu amor. Mas acontece, está em volta, uma puta chamada caqui. O caqui acabou. Só acabou o caqui. 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 O caqui acabou. Chega, chega. Já entendi. Só acabou o caqui. Na ceia-sa. Claro. Tinha mamão, tinha banana, vaca, tinha tudo. Só o caqui que acabou. O caqui que acabou. Muito bem. Fica aqui, chica a égua. Agora na hora, para mim, se você quiser. Ah, claro. Claro. Que não pese para mim depois. Olha, seguinte, dia 11 de fevereiro tem o cônsul de Teresina.